Olha aí, cê pensou que eu ia ligar Pra cobrar a promessa entre a gente Eu não sou telefonista de calcente Olha aí, cê achou que eu ia voltar Mesmo que tua praga me acompanhe Eu nem volto a pedido de mamãe Aproveita pra chorar, sei que você tá online Vai assistindo eu estourado aí na live Liga o 9-2, toma o rio-bondrio Que vai passar mal quando me vê Beijando e bebendo, beijando e bebendo Doicef Gram pra te enlouquecer Beijando e bebendo, beijando e bebendo Com as cartas mandando tchauzinho pra você Olha aí, cê pensou que eu ia ligar Pra cobrar a promessa entre a gente Eu não sou telefonista de calcente Olha aí, cê achou que eu ia voltar Mesmo que tua praga me acompanhe Eu nem volto a pedido de mamãe Aproveita pra chorar, sei que você tá online Vai assistindo eu estourado aí na live Liga o 9-2, toma o rio-bondrio Que vai passar mal quando me vê Beijando e bebendo, beijando e bebendo Doicef Gram pra te enlouquecer Beijando e bebendo, beijando e bebendo Com as cartas mandando tchauzinho pra você Liga o 9-2, toma o rio-bondrio Que vai passar mal quando me vê Beijando e bebendo, beijando e bebendo Com as cartas mandando tchauzinho pra você Tchau, tchau Beijando e bebendo, beijando e bebendo Com as cartas mandando tchauzinho pra você Você quer que eu deixe meu bebê Pra ficar com você Pensa que é fácil Largar a mulher que enfrentou de tudo ao meu lado Agora que eu tô bem, não posso largar assim Quem tanto cuidou de mim Porque mal começou, tem que acabar Entrou na minha vida só pra complicar Vê se me esquece Acabou, acabou Então compreenda Que o nosso caso tá recente, tá verinho Não vale a pena Trocar o certo pelo duvidoso Você tá fazendo cena Se desapaixonada, mas é da gandaia Não vou mais arriscar, quebrar a cara Então compreenda Que o nosso caso tá recente, tá verinho Não vale a pena Trocar o certo pelo duvidoso Você tá fazendo cena Se desapaixonada, mas é da gandaia Não vou mais arriscar, quebrar a cara Em dose dobrada Chega pra cá meu amigo, meu parceiro Tamo junto swingado Você quer que eu deixe meu bebê Pra ficar com você Pensa que é fácil Largar a mulher que enfrentou de tudo ao meu lado Agora que eu tô bem Não posso largar assim Quem tanto cuidou de mim O que mal começou Tem que acabar Entrou na minha vida só pra complicar Vê se me esquece Acabou, acabou Então compreenda Que o nosso caso tá recente, tá verinho Não vale a pena Trocar o certo pelo duvidoso Você tá fazendo cena Se desapaixonada, mas é da gandaia Não vou mais arriscar, quebrar a cara Então compreenda Então compreenda Que o nosso caso tá recente, tá verinho Não vale a pena Não vale a pena Trocar o certo pelo duvidoso Você tá fazendo cena Se desapaixonada, mas é da gandaia Não vou mais arriscar, quebrar a cara Em dose dobrada Essa já foi O menino é bom Diferente não Desigual Desigual Olha Tô ouvindo de longe Esse toque no paredão Tô ouvindo de longe Esse toque no paredão É um toque que desce, desce, É um toque de xao, lion, jão É um toque de xao, lion, jão A s Arena vai no chão Suigada vai no chão, Alex já vai no chão, 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 chão Riolice vai no chão, Helena vai no chão Já vai no chão, 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 chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você pular no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você pular no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Paredão, paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Agora já ouvindo o chão Desce o bairro de longe esse toque no paredão Pau de raça e dança, pão de chão, chão, chão Pau de raça e dança, pão de chão, chão, chão Morena vai no chão, Suigada vai no chão A lorinha vai no chão, 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 chão Morelinha vai no chão, cachorro vai no chão Se suva, chão, 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 chão Só lendo escarada Alejandro Alô mano meu filho, tamo junto Alô rindo feitosa de gravata Mas o médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for no chão, no chão, vai O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou Agora vou aumentar o som do swingado pras meninas Suingadas no chão Toque no paredão Olha, tô ouvindo de longe esse toque no paredão Agora desce, desce, sovindo de longe esse toque no paredão Tal de desce, desce, tal de chão, chão, chão É um tal de desce, desce, tal de chão, chão, chão Morena vai no chão, Suigada vai no chão A lorinha vai no chão, 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 chão Que vai no chão, vai no chão, vai no chão Suingada vai no chão, 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 chão Que que é isso, que que é isso? É, muiú, ó o swingado aí, ó Alô, swingado de Tama Verde, Tô no litoral Diferente não, desde agora Sentimento Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer 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 Que, 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 que é isso? Alejandro! Cheguei com cheiro de cachaça Mas não fiquei lá na bagaça Com nenhuma mulher Pode pensar o que quiser Porque eu sou trouxa Você sabe que eu conto Quando eu vou pro cabaré Porque eu sou trouxa Você sabe que eu conto Quando eu vou pro cabaré Porque eu sou trouxa Você sabe que eu conto Quando eu vou pro cabaré Aquela vida de arruaça Deixei por causa de você Aquela vida de arruaça Larguei e vou parar de beber Vou parar de beber Aquela vida de arruaça Deixei por causa de você Aquela vida de arruaça Larguei e vou parar de beber Para de beber Só bebo na garrafa Só bebo na garrafa Só bebo na garrafa Bui o vai na garrafa Só bebo na garrafa, só bebo na garrafa Bebo na garrafa, só bebo na garrafa Só bebo na garrafa Aranho, alô, aranho, alô Hoje eu só bebo na garrafa, viu? Nada de copo Alarrão, suingador Que, 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 que aí? Alô, dono do bar Fugiu a moda Que hoje vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando Que você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje vou me embriagar E desço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, abração A galera do bloco Dos caseiros Tamanara Lá vem o bar Atenção vaqueros do Brasil Vem se para com o Alejandro swingado Ei, ei, ei Ei, moeda Celo, cavalo Vaqueiro Começou a vaguejada Ei, ei, ei Ei, moeda Ouviria mais ou menos Mas eu não troco por nada Alô, meu vaqueiro Davi Muniz Alejandro swingado Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria Ela é poeira no ar Daquilo aí foi pesado De história Borotó Dos amigos Chocolado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto do batom Tem fórmula Aperta o play Swingado Só pro som Ei, ei, ei Ei, moeda Celo, cavalo Vaqueiro Começou a vaguejada Ei, ei, ei Ei, moeda Rapidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Não Ei, ei, ei Ei, moeda Celo, cavalo Vaqueiro Começou a vaguejada Ei, ei, ei Ei, moeda Rapidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Eu não troco por nada Minha vaguejada do Brasil Lá tem o paredão Eu danço, danço mesmo Nessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Daquedai Tô pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto do batom Tem fórmula Aperta o play Swingado Ei, ei, ei Ei, moeda Celo, cavalo Vaqueiro Começou a vaguejada Ei, ei, ei Ei, moeda Roupidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, moeda Celo, cavalo Vaqueiro Começou a vaguejada Ei, ei, ei Ei, moeda Roupidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada O que que é isso? O que que é isso? Alô, vaqueiros Diferente não Desigual Alô, Luciano Meu amigo Alô, Cláudio Que a galera Boa Atenção Vaqueiros E baqueiros Do meu Brasil Alejandro Olha, eu já se me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Primeiro a vaquejada Por último, por último ela Alô, vaqueiro Dan Rezeia, menino Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui parar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela Ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Olha o sojão aí É dessa pagadinha Do alas e o suingado Abre o peço Que que é isso? Que que é isso? Suingado no seu coração Tem aviso amigo, é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brigar com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos, suas mentiras Quem brigar com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi um ano, nem duas, sem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi um ano, nem duas, sem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Quando eu digo que acabou, acabou Diferente não, desigual, desigual Alô meu amigo Toninho de São Paulo Tamo junto, Tasmã Mas o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi um ano, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi um ano, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Acabou, acabou Alô Luiz Tarandachi, menino Caralho de São Paulo, maravilhona Não liga Não liga Só na farra e cana Depois que o largou Você não presta mais Em toda esquina ele fala de você Só porque você está com outro E esse outro aqui sou eu E não repare A diferença do presente pro passado Ontem era desprezo e hoje eu do seu lado Fazendo coisas diferentes que ele não fez Tô chegando aí na sua casa Vai tirando a roupa Tô levando óleo de orquídeas pra te massagear Depois que o soldiado e trampo Você está cansada Aí a gente entende e fala Você veio pra somar Com certeza você veio pra somar Alerro do Fingado E não liga Se ele não foi um insuficiente pra te levar pra cama Enquanto estava com você vivia só na farra e cana Depois que o largou Você não presta mais Em toda esquina ele fala de você Só porque você está com outro E esse outro aqui sou eu Então repare A diferença do presente pro passado Ontem era desprezo e hoje eu do seu lado Fazendo coisas diferentes que ele não fez Tô chegando aí na sua casa Vai tirando a roupa Tô levando óleo de orquídeas pra te massagear Depois que o seu diabo e trampo Você está cansada Aí a gente entende e fala Você veio pra somar Tô chegando aí na sua casa Vai tirando a roupa Tô levando óleo de orquídeas pra te massagear Depois que o seu diabo e trampo Sei que está cansada Aí a gente entende e fala Você veio pra somar Diferente não Desigual Tô levando óleo de orquídeas pra te massagear Tô levando óleo de orquídeas pra te massagear E só as suas malas Não é assim que se resolve O brilho é de casal Tem peso moço Te ver assim chorando E me deixar te amar Pra que brigar? Pra que brigar? Vem cá A gente tem uma vida toda pra se amar Vamos conversar Vamos conversar Desfaz essas malas e me deixar te amar E pra que brigar? Desfaz essas malas e me deixar te amar Não é assim que se resolve Briga de casal Tem peso no rosto Te ver assim chorando E me deixar te amar Não vá embora Fique mais um pouco Me deixar falar Não sou defeito Mas eu tenho um coração apaixonado Pra te dar Vem cá A gente tem uma vida toda pra se amar Vamos conversar Vamos conversar Desfaz essas malas e me deixar te amar Pra que brigar? Pra que brigar? Vem cá A gente tem uma vida toda pra se amar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Desfaz essas malas e me deixar te amar Pra que brigar? Pra que brigar? Vamos conversar Vamos conversar Vem cá Lá tem o paredão Valeu paredão do Maurinho Lá tem o paredão Acuda Alô paredão Ufa Titi, o CD Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar O som do meu paredão Mulherada fica louca Balançando a roubeta Ninguém fica barato Quando escutar a corneta Descontroladamente Elas vão me pirotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão me pirotizar Jogando o bumbum, batalha, esconda a cornetinha Joga, joga, joga o bumbumzão Joga, joga, joga o bumbumzão Todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, ei, a macharada Ei, ô, ei, ô, ei, ô E se bavar Ei, ô, ei, ô, ei, ô Essa é a cornetinha do sul, suingada Diferente não, meu B, 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 B Quando a cornetinha tocar, ela dança até o chão Sobe e desce sem parar O som do meu paredão, a mulherada Futo louca, balançando a rapeta Ninguém fica parado quando escutar a corneta Descontrolada, mim, dela, somente eu pisar Jogando o bumbum pra trás, quando a cornetinha tocar Descontrolada, mim, dela, vão me hipnotizar Jogando o bumbum pra trás, a cornetinha vai Joga, joga, joga o bumbumzão Joga, joga, joga o bumbumzão E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, ei, a macharada Diz aí, ei, ô, ei, ô E se bimba, se bai Ei, ô, ei, ô, ei Suingado Suingado Alô, Leão Martins, Major, eita Que é a banda do Rio Grande do Norte Tô chegando, hein? Tô suingado Alô, Horácio Olha que foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor Num gordinho do amor Foi só provar no meu gordinho a sapatinha e seu jovem Num gordinho do amor Num gordinho do amor Alô, Leão Martins, sou ingado Olha o gordinho aí, Sérgio Raque, meu filho, tamo junto Só só tamanho XM Vencido com 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da massa Nunca fui na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagerou de gostoso Vinha pegada sem defeitos Pra quem ter corpinho malhado se não me temperou Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor Num gordinho do amor Foi só provar no meu gordinho a safadinha e seu jovem Num gordinho do amor Num gordinho do amor Olha a barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho ao cidadão Num gordinho do amor Foi só provar no meu gordinho a safadinha e seu jovem Gordinho do amor Já gerou de gostoso Vinha pegada é sem defeitos Pra que ter corpinho malado se não me temperou? Foi na mariguinha de cerveja Foi na mariguinha de cerveja que ela se amarrou No corpinho do amor Era no corpinho do amor Foi só pra amar o meu corpinho Uma safadinha em doido No corpinho do amor Era no corpinho do amor Atenção gordinho, viu? Se liga nele Acesse www.fabriciocidesmoral.com O maior portal de CDs do Brasil Olha aí, se enganou quem falou Que o nosso romance não durava um mês Veja aí, mais um ano passou Mas pra gente parece que é a primeira vez O que o amor é capaz de fazer Pois tem coisas que nem a ciência é capaz de dizer Você gosta de um biscoito doce Já eu não gosto, prefiro salgado Você gosta de ouvir que te peure Já eu escuto o bregão do amado Você é tão perfeccionista Já eu sou totalmente largado Quer saber por que é que a gente se ama demais É que os apóstolos se atraem Você gosta de assistir novela Eu não vou dar te assistindo UFC Você gosta de ler romance Já eu só gosto de ler o privê Por que é que a gente se ama demais Quer saber por que é que a gente se ama demais É que os apóstolos se atraem É que os apóstolos se atraem E se não fosse tão diferente assim A gente não dava certo Não tinha como dar certo Se não fosse tão diferente assim A gente não tinha como dar certo Não tinha como dar certo Você gosta de ler o biscoito doce Já eu não gosto, prefiro salgado Você gosta de ouvir que te peure Já eu escuto o bregão do amado Você é tão perfeccionista Já eu sou totalmente largado Quer saber por que é que a gente se ama demais É que os apóstolos se atraem E é que os apóstolos se atraem Se não fosse tão diferente assim Se não fosse tão diferente assim A gente não dava certo Não tinha como dar certo Quer saber por que é que a gente se ama demais É que os apóstolos se atraem E é que os apóstolos se atraem E é que os apóstolos se atraem E é que os apóstolos se atraem